Eu estou com 74 anos, nunca peguei uma câmera fotográfica, não sei nem fazer uma foto, nem bater, pelo menos. Pode olhar com calma, pode olhar com calma. Foco é automático, você já pode clicar. Eu sempre gostei de fotografia, só que eu não tive a oportunidade, entendeu? Quando você está na cidade onde realmente você mora, você não dá tanta importância para aquelas coisas belas que tem. Fazer uma foto é uma forma de olhar melhor para a cidade e resgatar aquela coisa boa que ela sempre teve. Linda, maravilhosa. Eu amo a minha cidade. A uma bonita é a minha. Vocês vão lá. Vou dar a câmera. Hoje a gente faz as festividades, as tantos são antigas da cidade. Então a fotografia vai ser legal para você guardar em alguma coisa dessas coleções e passar para a frente. Muito bom. Nós somos amigos da gente, a gente participa de um dos eventos situativos, dessas soluções. Então a gente, é bom a gente mostrar as pessoas bacanas. Então eu vou te passar uma câmera aqui que você vai poder fazer uma foto desse material que você corta, que você gosta. Eu amo fotografia isso. Porque eu acho importante que é uma recordação que a gente tem para sempre, né? Quando a gente faltar os filhos, os parentes, os amigos, os netos, tem aquilo como recordação de via pessoa. Eu não tinha tido contato com essas câmeras, então foi muito gostoso, foi uma experiência real, uma coisa que eu gostei de fotografar. Quando tem um projeto que envolve a comunidade, com certeza esse projeto vai longe. Então o que temos que fazer. Obrigado, senhoras e senhores. E aí